Olá, boa tarde, gente. Tô voltando aqui, vou fazer mais um barradinho. Eu vou usar esse meu pano de prata aqui. Eu vou fazer um barradinho igual esse aqui, ó. Simplesinho, mas muito bonitinho. Então, ele aqui, o início dele, é com... você começa com três espacinhos, um, dois, três, né? Aí, depois, você só vai contando aí um, dois, um, dois, de dois em dois espacinhos. Então, ele vai dar o quê? Ele vai dar ímpar, porque depois que você fizer os três primeiros espaços até aqui, você vai contando só de dois em dois, né? Então, vamos lá. Eu vou dar início. Gente, vocês estão vendo aqui embaixo também, é porque ela é de vidro. Aí, tá vendo as imagens. Gente, não sei se vai prejudicar. Aqui, gente, eu começo fazer com essa linha rosa. Eu começo dando um nozinho, a nossa linha assim. Aí, eu venho aqui no cantinho do pano. Aí, dou um nozinho. E aí, nós vamos fazer com três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, dou um espacinho. Vem aqui no pano. Um ponto baixo e faço o meu primeiro pontinho. Aí, mais três correntinhas. Dá mais um espacinho aqui. Eu tô fazendo na beirinha do pano, mas vocês podem fazer ele mais. Um ponto baixo comprido, bem mais, mais aqui assim, mais comprido. Aí, um, dois, três. Aí, eu venho aqui. E aqui, a gente já finalizou os três primeiros espacinhos. Aí, agora, nós vamos fazer de dois em dois. Um, dois, três. Vem aqui. Eita, minha linha tá emendada aqui, parece. Deixa eu ver. Tá não. Aí, um, dois, três. Deixa eu pegar a câmera. Aí, vem aqui. Aí, um, dois, três. Aqui, eu vou fazer só uma amostrinha, gente. Eu não vou terminar esse pano agora. Vou fazer um pedacinho nele só pra mostrar. Então, aqui tem um, dois, três. Aí, um, dois, um. Tá batendo no vidro aqui, porque tá com o celular. Um, dois, dois. Tá difícil de eu gravar. Aí, um, dois, três. Aí, outro espacinho. Aí, vem pra cá. Aí, um, dois, três. Deixa eu ver quantos nós já temos. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Fazer mais um pouco. Um, dois. Um, dois, três. Aí, um. Dois. Eu vou fazer mais um pouco aqui e já volto. Então, eu já terminei aqui. Eu fiz três espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze, doze. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, um, dois, doze. Tem que ser ímpar. Eu vou fazer mais outro. Vou fazer treze. Um, dois, três. Três correntinhas. Dá um espacinho e vem aqui. Aí, vira o trabalho. É aqui dentro. Deixa eu vir com um ponto baixo aqui. E aqui eu vou subir três correntinhas. E vou colocar quatro pontos aqui dentro. Quatro pontos altos. Uma correntinha se conta dois. Aí. Três. Quatro. Aí eu conto um, dois, três. Um, dois, três correntinhas. Pula um espacinho. Vem pra esse outro espaço aqui. E vamos fazer um leque. Um, seis ponto alto. Dividido. Duas correntinhas a cada três pontos. Aqui. Três pontos. Duas correntes. Volta dentro. Mesmo espacinho. Coloca mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí aqui a gente vai fazer mais três correntinhas. Pula um espacinho. Vem pra esse outro espaço aqui. E aqui vamos colocar quatro pontos altos. Dois. Três. Um, quatro. Mais três correntinhas. Vamos pular um espacinho. Vamos vir pra o outro. E vamos fazer outro leque. Eu vou fazer aqui até o final. E já volto. Bom, gente. Terminei. Chegando aqui no final, vira. E vai continuar do mesmo jeito. Fazer ponto sobre ponto. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três. Vamos continuar. Do mesmo jeito aqui. Essa daqui a gente vai continuar até no final também. Do mesmo jeito que tá essa daqui. Ponto sobre ponto. Leque sobre leque. Até o final. Chegando aqui no final. Bom, gente. Chegando aqui no final. Vou finalizar com os quatro pontos altos. Quatro não. Três, né, gente? Então, eu fiz um erro aqui. Eu comecei isso com quatro. E depois vim com três. Mas é quatro. Bom, agora assim. Duas carreirinhas do mesmo jeito. Agora aqui eu vou virar. Ele vai ficar. Meu pano vai ficar do lado contrário. Era pra mim ter feito ele do lado do avesso. Pra quando virar, ficar do lado direito. Mas já que eu comecei, eu vou findar assim. Aqui eu faço meio ponto. Vem no meio desse aqui. Faço outro ponto baixo. Aí faço um, dois, três. Três. Aí aqui a gente vai fazer um ponto alto. Aí um, dois, três. Três carreirinhas. Vamos aqui dentro com ponto baixo. E vamos fazer um picô. Aí dentro. Mais outro ponto alto. Aí um, dois, três. Volto aqui dentro. E faço outro picô. Aí venho aqui de novo. Assim a gente vai fazer seis pontos altos com picô. Aqui uma pausa. Meu celular tá dando probleminha nele aqui. Gente, eu não tô conseguindo. Esse vídeo não vai dar certo. Ele não tá dando pausa mais. Ó. Gente, vocês, desculpa aí. Apareceu aqui uma mensagem na tela do meu celular e eu não conseguia dar pausa. Então demorou um pouco. Ó, gente. Eu fiz aqui, ó. Seis pontos altos com picô. Aí aqui eu faço um, dois. Duas correntinhas. Aí venho no meio desse ponto aqui. Aí prendo com ponto baixo. Aí mais um, dois. Isso aqui é só duas correntinhas mesmo. Aí eu venho aqui no meio desse leque. E vou fazer mais seis pontos altos com picô. Aqui, ó. Um. Dois. Aí um, dois, três. Três correntinhas. Fecho. Com ponto baixo, faço mais outro picô. Aí venho aqui dentro do leque de novo. E vou fazer por seis vezes. Quando eu fizer o último, Aí eu venho aqui e faço um ponto alto sem picô. Aí faço duas correntinhas. Venho no meio desse aqui e prendo. Um ponto baixo. Aí um, dois. Aí aqui a gente vai para o próximo. Fazer o leque com ponto alto e picô. Um. Dois. Dois. Três. Como você já sabe que todos eles tem que fazer um picô. Eu não preciso nem explicar mais. Dois. Quatro. Cinco. Aí o sexto. O último, né? Aí um, dois, três. Três correntinhas. Fecha aqui dentro do ponto. Com ponto baixo, prende. Aí por último, faz outro ponto alto sem picô. Aí um, dois, duas correntes. Vem aqui no meio e prendo. Eu não vou cortar. Como eu falei, eu não vou fazer o bico do pano todo, né? Então, gente, ó. Ele ficou do lado esquerdo. Então, quando vocês for fazer, vocês começam o caseado. Começa do lado esquerdo. Pra quando vocês terminar, ele terminar assim, ó. Do lado direito. Então, ele terminou do lado esquerdo aqui. Então, por isso que ele não ficou bonito, ó. Tá vendo? Aqui, gente. Bom. Só era isso mesmo. Esse aqui ficou do lado certo, né? Como eu falei, esse aqui ficou do lado certo. Porque eu comecei do lado esquerdo, hein? Eu não tinha visto esse detalhe. Eu tinha esquecido, gente. Então, vocês me desculpam. Vou pedir a vocês, hein? Quem não for inscrito ainda no meu canal. Se inscreva. Curta. E dê um joinha, né? E ative o... Ative o sininho pra você receber... Todas as notificações. Então, é isso, gente. Isso foi mais um vídeo. Mais um barradinho de número 3 do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquei todos com Deus. E até o próximo. Tchau.